Fala galera, tranquilo? Fernanda Rodrigo aqui na área, novamente trazendo mais uma demo, galera, desse joguinho aqui E vamos conferir, pena que ainda não tem legenda em português Por se tratar, acredito eu, de uma demo, só tem inglês e chinês Então, vamos lá Tá até escrito ali no cantinho, por se tratar de uma versão demo, não representa a qualidade final do jogo, né? Vamos lá, então Se vocês quiserem mais vídeos assim, galera, mostrando as demos, as novidades, né? Os jogos que vão sair É só dar um toque aí, que eu começo a trazer um pouco mais desse tipo de vídeo O que eu acho bem bacana, né? Piggy, Piggy, bem-vindo à Montanha Flame Aqui tem essa caixa de suprimentos, é para você Abra e cheque o que tem adentro, Piggy Ah, que da hora Olha, é um cristal na torre à frente, vamos dar uma olhada Ah, vamos fazer isso Ah, legal, galera, o joguinho Minimapa desbloqueado Como que a gente mexe aqui? Ah, é com R2, R3, aliás Caraca Ah, que bacana, galera É o personagem, habilidades, histórias É, bênçãos, tutorial, settings Ok Legal, polinho duplo Boa Tem uma caixa ali, galera Eu sou curioso Ele corre Ai, tem shilling Ai, tem algum Dá para ver que tem algum golpe especial É, ele corre sim, cara Legal Aí tem um facãozão, mano Ah, que ele entra na defesa Legal, cara Rapaz, ele é estilo E o Kratos, tá ligado Só que Será que ele grunda não, rapaz? Não, ele não grunda nem paredes Tipo o Kratos Só que Para histórico Uma coisa que eu já achei Estrana de começo Mas é só questão de acostumar, galera É a câmera Ela é bem sensível Mas deve Deve dar para mudar, né Cara, para que Para o objetivo principal Se a gente pode enrolar Ativar Que isso Ah, um puzzle Que beleza Eu achei que tinha Tipo um quebra-cabeça Montar as peças Aí não Nada se encaixa Aqui Ah, ele é o nosso porco Tá, para onde que a gente vai Siga em frente Para a montanha Uh, o bicho joga fogo, mano Ah, legal Ah, legal Caraca, velho Ele ficou pronto Ah, legal Ele Tonteia os inimigos Gente, me deu uma olhada Do outro lado Galera Peguei Carlin Fire Alguma coisa de fogo Carlin de fogo Gugumelo 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 Caraca Caraca Os bichinhos aqui Do mal, velho Vamos ver se a defesa dele é boa Mas, enquanto esse golpe aqui Não deve ser não Oxi Ah Ah, tem um tempo Para usar isso, cara Caraca Que da hora A gente vai poder Usar Uns upgrades Que disso Ah, legal Estamos entendendo A mecânica do game O louco O louco Ah, não está dentro Caraca A gente morreu, mano Morre muito fácil Aqui, cara A gente morreu para casa E aí A gente morreu A gente morreu A gente morreu A gente morreu E aí Deixa eu ver Ah, tem uns macaquinhos do outro lado ali galera, pega esses negócios aqui, por que a gente precisa de algum momento do jogo? Seja cuidados, fique fora da água profunda, como que a gente vai atravessar ali então? E aí E aí Deve ter outro caminho galera E aí 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 Primeira vez eu morri pra você, mas agora não. Beleza, tem um mauzão aqui galera. Será que o gorgumelo recupera energia ou não? O que recupera é o outro. O gorgumelo recupera a estamina. Será que tem uns... uns dragões maiores que esses aqui devem ter, né? Tô louco! O fogo tira dano, cara. Achei que não tirava. Beleza. A gente tem que ver como a gente atravessa aqui. Ah, acho que aqui ele atravessa. Não é água profunda? Beleza. Pegando, galera. Tem uns macacinhos aqui. Ah, eles atacam também, cara. Poxa, isso que inchado, velho. Caraca, mano. É parece um pokémon esses bichos, mano. Toma. Esse daqui é valente, mano. Eles vêm pra cima. Beleza. Tem um mapa aqui, galera. Até que o mapa aí é grande, hein? Olha. Vai ser um jogo enorme. O que que isso aqui faz? Da hora esses jogos assim. Dá pra explorar bastante. O louco aí, ó. Deixa eu ver diferente, cara. Esse aqui ele joga, ó. Legal. Gugumelos aqui. Mais aqui. Mais um pouquinho aqui. Olha, tem uma bóbula, cara. Será que ele passa aqui, mano? Deve passar, né, cara? Não é... Olha que bacana. Tipo o javali, mano. Ui. Opa. Esse bicho é bravo. Ah, eles não se intimidam, não, cara. O esquema é deixar os inimigos tontos aí. Ui. É, o javali parece ser os mais... Os mais casca grossa aqui, mano. Vamos ver se a gente consegue chegar ali, mano. Ui. Ui. Aí. Ouro. Deve ser ouro, né? Beleza. Pô, uma caixa dourada, cara. Não abre, não? Opa. Calma aí, game. Ah, madeira. Legal. Cara, tem muita coisa pra pegar aqui, cara. E tem uma quantidade de inimigos bem variadas. Por isso que é bacana. Não! Bem, pelo menos as coisas que a gente pegou continuam, né? É só as coisas coletáveis menos importantes que o jogo volta. Não, cara. Ah, fala sério. Aqui é água funda, mano. Os desenvolvedores... Os desenvolvedores me devem... Tem que mexer nisso. Fica meio confuso pra saber o que é água rasa, o que é água funda. Que... Pela... eu tô sem negócio para os acampamentos e oi 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 ae eu tô sem sem como recuperar o hp essa bárbara aqui ela não enche O carro tá meio daqueles ali, vamos ver o que tem pra cá galera, depois a gente parte, tem alguma coisa ali parece atrás da cachoeira É, mas acho que a gente veio aquela primeira vez Caraca, bem na meia da força Tipo, morrer aqui não é problema não, pode ir Caraca, só uma Vamos ver se esse modo aqui dele é mais forte Ah, que legal Eu meio que posso enganá-los Ah, legal Tipo, passei com eles de boa Ah 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 O que é isso? Tem aquele cristalzão azul ali, deixa eu passar. Caraca, olha o tamanho do urso. Quando o combate é um a um é mais fácil, quer dizer, você se torna meio que bem superior do que quando é dois contra dois, sabe? O que é isso? Cara, eu tô indo bem ao contrário. Será que a gente consegue marcar? Detalhes confirmar. O que é isso? 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 Vamos lá. Devo estar chegando perto, galera. Objetivo? Tem um acampamento ali. Ui, que isso? Ah, é o bicho. 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 Ah. Tchau, tchau. Ah, legal, cara. A gente precisa voltar tudo, né? Aí. Lembro que você sempre vinha aqui, treinar, né? Isso é incrível, mas onde eu coleto esses materiais? Cozinhar? Ah, que bacana. Usar tudo, né? Fazer o máximo. Não tenho nada. Não tenho mais nada. Não tenho mais nada. Tá cozinhando. O que é isso? Ah, é um upgrade. Ah, legal. Ah, já acabou. Ah, que bacana. Ah, que bacana. Ah, que bacana. Ah, eu tinha que aprender aqui ainda, deixa eu ver, ah, entendi, garoto, hum, bacana, e agora me faltou pontos de habilidades, ah, legal, agora apareceu ali, ah, ok, entendi, galera. Vamos ver o que tem nesse lugar aqui. Ah, não consegui usar o negócio lá não. Ah, tá, esse aqui não mexe. Ah, é difícil sim. Peraí, a gente só tem 10 movimentos, mano, esse é o problema. Beleza. Ui. Aí. Um a um é de boa. E aí. 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 E aí E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Ah! Fala sério! Aqui já foi. Fala sério! Fala sério! Fala sério! Fala sério! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Suave, suave na nave. Ana bacana. Balzão dourado. Balzão dos Maya. Wild Shield. Ah, tá legal. Tem que ter saído aí automaticamente. Ah, tá legal. Ah, tá legal. Bem galera, vou ficar com essa demo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Fico com Deus. Um grande abraço. Valeu e fui.